Estou aqui na estação Alencastro, aonde para diversos ônibus, para verificar a qualidade da obra recentemente entregue para a população. Esta obra custou 1 milhão e 200 mil reais. E nesse domingo caiu muita chuva em nossa cidade. E já dá para observar que na estação já existem roteiras. Olha aqui, isso aqui é um banco para o usuário de onde sentar. Você pode observar que caiu bastante água devido à goteira. E também aqui no teto já dá de observar várias infiltrações. E se por informações esse teto, ele é desreço. Então é preciso a prefeitura já observar essas questões, corrigir, porque neste ano a expectativa é que chova muito nossa cidade. Esta obra, como eu falei, é uma obra cara de mais de 1 milhão e 200 mil reais. Olha só, aqui ó, a infiltração já no teto. Vocês podem observar que está pegando a infiltração. Então a prefeitura tem que já observar isso e pedir para a empreiteira que fez a obra corrigir. É o diretor de Lemário fazendo a ação de fiscalizar as obras aqui no Pernambuco. Olha só, aqui ó, aqui ó, aqui ó.